Fala aí, Cardoso, tudo bem? Seu destaque. Fala, Léo. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros da mesa. Inclusive, já pode ficar com o WhatsApp, que tem uma galera aqui já celebrando o seu retorno ao programa. Que isso. Outros não, mas alguns sim. Com certeza. Mas boa noite a todos aí. Os companheiros já analisaram muito bem o jogo contra o Atlético Goianiense. O Lacava, que a Lívia falou, inclusive a gente conversou sobre isso no EP Rádio de hoje, né, Léo? E de informações, o Santos tem a volta do Marinho e do Diego Tardelli. O Lucas Braga praticamente descartado, vai ser poupado, continuar tratando a lesão. Para talvez enfrentar o Corinthians no fim de semana, que também não é certeza. O Lucas Braga pode ficar fora do Clássico também. E uma, acho que um desfalque importante aí para o time do Santos nesse jogo contra a Chapecoense é a suspensão do Kaique. O Kaique, ele estava fazendo ali o lado esquerdo da zaga do Santos. Automaticamente, a reposição dele é o Wagner Palha. Muito contestado ultimamente. Porém, a outra opção é o Robson, né? E o Carilli já afirmou que vê o Robson... O Kaique tinha dois cartões, é isso? Sim. Ele ficou o tempo todo machucado com dois cartões. Tá, continua. Depois eu vou falar. Aí o Carilli já afirmou que o Luiz Felipe e o Robson, ele vê esses dois jogadores como zagueiros centrais, né? Então, é difícil a gente imaginar que ele vai escalar um dos dois naquela ponta esquerda, digamos assim, da zaga do Santos, dos três zagueiros. Então, provavelmente, essa vaga deve ser ocupada pelo Palha. E com o retorno do Marinho e do Tardelli, provavelmente o Marcos Guilherme deve perder a posição no time. A gente vai ver no campinho aí ao longo do programa. Isso se ele continuar com o Moraes de titular na ala esquerda. O Moraes teve oportunidade contra o Atlético Goianiense. Mas difícil analisar, né? Difícil imaginar como seria a partida do Moraes com o campo bom e analisar como foi com o campo nas aquelas condições. Então, pode ser que o Marcos Guilherme perca a posição, que o Palha chegue de titular. Tem muita coisa pra gente ver aí no programa. Moraes de titular. 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 Obrigado.